Eu quero descansar no teu peito O cansaço dessa vida e o peso de ter que ser alguém Eu já não sei o que faço, meu bem, nem o que farei Mas se você quiser e vier pro que der e vier comigo Eu posso ser o seu abrigo Ah, desculpa, desculpa, quase que eu morri Desculpa, desculpa, desculpa Mas só quero que saiba meu bem, esteja sempre comigo Filha, saiu a lista de pontuação da última temporada Você tá na pré-seleção, Jéssica Como é que é o seu nome? Seu nome é... Jéssica Jéssica E aí, tá com sede? Você anda tomando muita água do mar nos treinos Olha esse momento clichê Se fosse no filme, eu tinha que abaixar também pra gente dar um beijo E se você quiser e vier pro que der e vier comigo Eu posso ser o seu abrigo Mas e se você não quiser me lego a todo e qualquer castigo Mas só quero que saiba meu bem, te levo sempre comigo Você tá sozinha no mundo, gata Eu quero começar a aparecer mais comigo E tu? Tá ok? E aí Tchau 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 Decidi se você quer viver durar Eu decidi Minha mãe morreu, pai Tem 10 anos já Minha mãe morreu, pai